Oi amores, tudo bem com vocês? Já saí do sol, né? Olha lá que lindo meu jardim Estamos de saída pra minha mãe, hora 10 com o pingo do meio dia Vou só abrir a porteira aqui, ó Porque agora com esse tempo mais seco, a porteira aqui fica fechada Porque senão o gado entra aqui e come todo meu jardim Porque não pode ver nada verde, né gente? Mas aí eu vou falar com vocês dentro do carro Não saia daí, já curta esse vídeo Meu Deus, a porteira enguiçou Aí, é assim mesmo, né gente? Mas já curta esse vídeo, já comenta, já compartilha Diga aí se aí na tua região tá quente, se tá calor Porque aqui, gente, tá assim, ó Coloquei a blusa assim, chegar lá na minha mão e vai tacar mar De tanto solo e quente Mas deixa aqui nos comentários como é que tá aí a tua região Vocês tão vendo lá? Eu fico triste quando eu vejo tudo seco Mas é... todo ano aqui é desse jeito, né? Se embora pra minha mãe, Edmilson já tá aqui buzinando, bora Toddy tá aqui olhando pro meu cabelo Olha a diferença, gente, desse loiro pra esse Porque eu nunca mais pintei, né? Dá um oi, Edmilson Oi, pessoal! Toddy tá aqui comigo Deixa eu mostrar aqui o que a gente tá levando pra minha mãe Vocês tão vendo essa cestinha aqui Essa cestinha foi uma seguidora que me mandou A dona Maria, a irmã Maria lá de Brasília E a gente tá levando algo aqui dentro pra minha mãe Vocês arriscam aí a comentar lá quem tá lá Diga aí O que que vocês acham que tá aqui dentro dessa cesta Chegar lá eu mostro pra vocês Tá aqui a cachorrada toda Tá bem quente, gente Vocês têm apertado muito Foram, você quase não tem na sua mãe Deixa eu explicar isso pra vocês, né, amor? Porque o pessoal não entende Acabei de mostrar lá fora, tudo seco Nessa época do ano, ano passado Edmilson tava com a perna quebrada, né, velho? Infelizmente Graças a Deus, esse ano ele tá ótimo E essa época do ano, gente Quem tem roça vai entender Vai confirmar aqui abaixo Quando tá tudo seco assim A gente acaba trabalhando um pouco mais Porque os animais exigem mais a nossa presença Por exemplo, o gado tem que entrar com ração As plantas requer molhar todos os dias Então a gente tá bem assim Não vou dizer que a gente tá trabalhando mais Mas existe um cuidado maior Em relação à questão de plantas De animais E até mesmo de invasão É invasão? É, mas esse ano tá um pouco mais trabalhoso mesmo Porque tem muita frutífera pra molhar Sim, aumentou Aumentou bastante, viu? Esse ano tá meio puxado E esse ano a gente tem o cuidado exclusivo Com questão de fogo Porque aqui na nossa região tem muito O Edmilson também Esses dias só tá reformando cerca Vai ter os vídeos Aí já teve, né amor? É, mas vai ter mais Essa semana mesmo eu vou postar um vídeo Ele reformando a cerca Por quê? Porque há muita invasão Quando eu digo invasão A gente é o gado do vizinho Que vem comer o nosso capim seco Então a gente tem sempre esse cuidado Então por isso que a gente tem ido Não é que a gente tem ido menos na minha mãe A gente tem ido em horários diferentes Por exemplo, agora a gente tá indo meio dia E o nosso período lá não tem se estendido Por exemplo, de manhã é mais corrido pra gente ir E no final da tarde também é mais corrido pra gente ficar lá Então o horário que a gente tem é entre o meio dia Até três e meia, quatro horas, né amor? Três horas nós temos que estar de volta É É pra vocês verem como é que tá Mas estamos indo, viu gente? Muita gente fica falando Ah, você não vai mais na sua mãe Não sei o quê Gente, vocês vigiam Simbora orar Vamos parar com essas coisas Que isso aí é coisa maligna, tá? Pelo amor de Jesus Vocês vão orar Repreender esse mal Essas picuinhas Esse falatório Tá? Em nome de Jesus Tá? Repreender todo mal Estamos indo lá Eu falei até pra minha mãe Mãe, não vai cantar Vamos orar Porque eles já almoçaram E o momento de comunhão Que eu sempre digo pro meu esposo É na hora da refeição Quero dizer aqui pra você Que o momento de comunhão É no sentar da mesa Mas a gente tá levando, né amor? Pra sentar na mesa A sair Por isso que vocês gostam do meu vídeo Ah, eu gosto de vídeo de almoço Mas eu vou mostrar o almoço lá Que a minha mãe disse Minha filha aqui tem uma carne de lata Eu falei Mãe aqui também tem carne de lata Então nós estamos juntas É o sincronismo, né? Mas infelizmente a gente não vai conseguir Chegar pro almoço Mas eu vou mostrar o almoço lá pra vocês O que que foi o almoço E a gente vai fazer outras coisas lá Tô levando aqui um presente pra eles Exclusivo Chega lá, vocês vão ver Deixa aqui nos comentários O que que você acha que é Quero ver quem vai acertar Não vale acelerar o vídeo Total Ah, e essa semana também Eu vou mostrar o rio pra vocês Que já tá praticamente todo seco Vou mostrar Tem muito vídeo aqui Pra vocês verem Já deixa aí o joinha Já comenta Já compartilha nas suas redes sociais Me diga aí se na tua região Também tá tão seco assim Eu acredito que aqui O norte do país Onde é mais quente É mais incidência Dessa sequidão Né gente Então simbora Tamo Tamo quase chegando Cheguei Piquei na bosta Já lavei os pés Porque vida de roça É desse jeito Pera aí Que agora eu tô desligando A torneira Eita Deus Mas não chegou Graças a Deus Fizei na bosta de galinha Tá gente Por isso que eu lavei os pés Porque bosta de galinha É cheirosa né Ai ai E é assim mesmo Olha Tive que lavar os pés O que que foi Fizei na bosta De galinha É Lá Aqui Meu Deus Que trem chique O que que é isso Vai lá Deixa eu guardar essa Véi de Brasília Meu pai do céu Lembra aquela mulher Que mandou o vestido Pra senhora Sei É ela mesmo Meu Deus Que coisinha mais linda Minha filha Nossa Amei 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 Que que é isso Aqui dentro Aqui dentro é o que Meu Deus Caneta Você quer pesquisa de caneta Pra mim também Meu pai do céu E meu pai Tá bom mãe Essa semana Volta pra fisioterapia Volta Mãe Segunda Que hora que não vai lá Na galinha Mais tarde Vou lá Pra arrumar o linho dela Arrumei De mil Já tá fazendo Açaí amor Não Vai abrir Vai colocar o engate Lá Tem que tá aqui Pra me ajudar Só um pato não Ih Foi Deixa eu ver aqui a comida O que eu vou é comer Gente Comer de novo Ó Carne de lata Ó Lá em casa também era carne de lata Mãe E essa aqui do fogão Presta não? Não Vem aí Nossa Eu acho que eu vou comer um pouco Eu vou comer gente É a abóbora que tá boa Viu Tampar aqui Tadinha Minha mãe toda a vida Tampou as panelas com pano Tá limpinho o pano Tá gente Ó Tá Yeah 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 It's Me I'm Still Tchau, tchau. 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 Meu Deus, pega a minha, eu vou tomar no coisa, pega. Não, vou pegar uma colherzinha. As colheres da minha mãe cabotou tudo. Cadê o copo da senhora? Vou e derrubou. Meu Deus, eu tô entabulada também. Com farinha de puba, gente. Dá aí que eu vou pegar. Ai, meu Deus. Olha aí, gente. Essa aqui tirou quantos pintos, mãe? Acho que foi 13. Nossa, mas tá bonitinha, hein, minha filha? Ó, gente. Ai, eu tô apaixonada. Você viu, cara? Olha aí. É, meu filho, o Henrique só vai chegar de noite. Deixa eu mostrar aqui os pés de banana que a minha mãe tá molhando, gente. Vou botar na água de ladrão. Ó lá, ó. Água que é em queda livre. Quem assistiu o vídeo, viu? Ó aí, ó. Molhando os pés de bananeira, porque senão ele não dá banana não, gente, nessa sequidão. Ó. Mas ele vai colocar agora? 47, a Raiane contou. Nossa, gente, olha lá. Já lá em casa tem tanto que eu acho que tem mais de 200. Nossa, mas você vê. Aqui andam, as suas andam tudo junto. Meu Deus do céu. Nossa, mas você vê a Jéssica só dizendo. Vó, pelo amor de Deus. Não. Não basta me se escocar. E lá em casa, que é a noite todinha cantando. Olha lá, gente. O pano pra pôr na galinha. As galinhas da senhora tá tudo solta, mãe. Ô, senhora, não tem nenhum abacate maduro. Não. Eu tô vendo abacate, ó. Ai, é que é bom que a fresquinha é o Edmilson que veio. É. Cadê a outra, mãe? Não, a outra não tá aqui não. É lá na casinha. Minha filha aqui nesse calor, elas vão tirar tudo, hein? Não, mas aqui é calor mesmo, minha filha. Olha lá. A Maria do pano. Acabar sem sala de mim, gente. Que tem um paninho pra tudo. Aqui tem o pano das galinhas também. Mãe, amor, você vai pra onde? Pra ficar mais fresco pra ele mexer lá. Mas o Henrique não tá aí, mãe? Ué, mas ele não vai tirar o carro. Ele vai... Aqui, ó. Tu veio ver, vovó? Meu Deus, mas machucou demais o olho dela, hein, mãe? Como foi essa queda, minha filha? Meu Deus, em tempo... Em tempo de furar o olho. Misericórdia, minha filha. Ô, mas que menino é bicho abençoado. Troca a chinelinha, que tá errada. Conserta. Porque tu tá comendo. Aí, calça direitinho. Aqui. Olha lá. Aí, vai. Vai. Minha filha, não vai caber tudo numa galinha só, não. Ah, cabe a 17 aqui. Eu diminuo o ninho aqui. Não pode ser um ninho grande. Mas ela é pequenininha? Pequenininha. Isso arrumado. Ô, jacho. Deixa ela entrar, depois a senhora volta. Cebosa! Cagou aonde, nossa senhora? Lomitou lá dentro do ninho. É porque bebe água de... É queimada do sol mesmo, porque é sol demais. Olha lá. E cada um, esse povo? Dá um oi. Fala que tu caiu e ralou o nariz. Eu morri aqui. Machucou? Doeu? Eu saio aqui. Não, 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 não. Olha aí, olha aqui. Cê não tá entendendo a amizade da Mel. Fala pra Mel que ela tem que fazer regime. Machucou, mas já tá sarando aí. Eu também tô com a boca machucada, ó. Tá vendo aí? É? 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 Aham. Eu tô entendendo tudo, ó. Olha aí, só a espinha, a tia tá só a espinha. É. É? Olha. Bora. Bora. Ela não se humou da Vitória, não? Não, ela tá... A Vitória tá com o pão na mão, ó. Ela, por que que ela tá beirando a Vitória? Deixa não, Vitória, que ela toma o seu bolo. Toma, porque tem fome, minha filha. Porque tu vê assim, ela toma na marra. Deixa eu ver o que a galinha tá gritando. Bora lá na galinha. Eita! Aqui, meu. Pega, meu. Pera aí, meu. Vem cá, meu. Pera, meu. Vem aqui, meu. É eu. Ô, meu pai. Aqui, ó. Aí. Pronto. Aí. Bora. Aqui. Aqui. Deixa eu te mostrar. Eu falei que ela tinha botado aí no meio do tempo, Céia, mas... Olha aqui, ó. Tu fez um ninho aí. É, não. Ela casinha pra galinha dormir. Meu Deus. Ela botou aí, ó. Tadinha. Eu vou deixar o indês aí e botar o outro lá pra fazer lá. Pessoal, vocês estão vendo? Olha lá. Tem um ninho bonitinho, né? É. Eu achei que era até mentira dela. Que ela tá... Olha lá o frangão. Aonde? Essa quente aqui mesmo, bota... Quebrando um ovo aí, fazendo pinzeiro. Tu te cuida, galinha. Não te dou uma surra. E é tudo macio aí, ó. Minha filha, eu gosto demais da minha velhinha. É, porque eu peguei pra galinha. E aí, tem mais ninho? Tem. O Henrique fez ninho ali. Olha os ninho que o Henrique fez. Aonde? Olha lá, vou te mostrar lá. Ah, tô vendo o bujão. Elas botaram lá? Vou ver. Tem ovo aí? Tem. Outra empirreada. Tô juntando aqui. Tô pra chocar. O que 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 é que você tá falando aí, grega? Tem muito ovo. Tem, eu tô juntando. Mas tem quase uma dúzia. Você viu? Se ela é em casa, os macacos não dá trégua. Oh, meu Deus do céu. Aqui tem outro aqui, pequeno, que chocou e não tirou. Será que vai morrer tudo? Os que tá aqui dentro? Será que tá morto? Minha filha tem quantos dias? Tinha que quebrar um pra ver. Eu quebrei, tinha dois. Tavam todos dois mortos. Mortinho? Mortinho o feto. O pai estava formado? Formadinho morto. A galinha já tirou os pintinhos. Minha filha, ela largou esse fininho alguma hora que ela esfriou. Não, não. Não largou. Porque é difícil. Olha ela lá, a galinha mãe desses ovos aqui, dessas pintas aqui. Aí a senhora pegou e põe outra galinha. Olha, eu não pia, né? Põe aqui, já tem quase quatro dias que tá aqui. A senhora contou? Hoje eu quebrei dois. Contou? Se tinha 21 dias? Tinha. Ué, já tirou. Ah, não, mãe. Então esses aí, ela... Tô com medo de quebrar esses daqui, tá vivo. Não, então não quebra. Porque se tiver vivo, vai dar um trabalhinho pra senhora. Não, se tiver vivo, morre, ué. Ai, meu filho. Se ele tiver podre, se a senhora com essa sacudição, ele vai estourar bem na sua. Não, já joguei tudo fora. Não tá podre assim, não. Esses daqui tá tudo com pisouro dentro. Vou quebrar um pra ver. Desligou aí? Vou desligar, porque o povo não vê. Não, eu tô achando que tá podre. Vai. Quebra ali, naquele cantinho que se tiver fedendo. Ô, mãe. Pelo amor de Deus. Não, joga fora. Ele não foi formado, não, mãe. Não terminou de formar. Pois é, mas então ela que saiu do ninho, minha filha. Mas morreu, ó. Essa má formação. Ou então, tu sabe o que foi isso? Bem, eu sei o que é, mãe. Ela, os que saíram primeiro, era o ovo dela. E esses aí, por último, foi outra galinha que botou depois de algum tempo. Foi, não. Foi. Foi eu fui pra contar? Foi a senhora que a senhora não soube contar. Outro? É sério, mas a senhora botou num dia e depois foi e botou mais, que eu conheço a senhora. Botei, não. A senhora botou tudo num dia, mãe. A senhora botou tudo num dia, não foi? Tudo num dia, na hora, só igual botei na outra lá. E como? Cadê os pintos dela? Vem cá pra você ver. Não, eu tô vendo lá. Olha lá. Mas aí, como ficou esse tanto pra trás... Não foi, não, minha filha. Só tirou sete. Porque esses aí não tá formado todinho, não, minha filha. Não, não. Não formou, não. Pois é, mas ou ela levantou... Ela é ruim demais, né? Não, ela deve ter levantado e outra galinha veio e botou esses ovos bem depois. Porque esses aí tá com atraso, mãe. Nossa, ela tirou, foi muito, mãe. Não, só tirou sete. Eu peguei três da outra lá do curral e botei nela. Nossa, que gracinha. Pois é. Olha lá, gente. O papo é um poreto, o papo é um poreto. Não vai lá não, Vitória, que a galinha te pega. Vai lá não, Vitória. Deixa eu ver se eu vejo alguns da rolazinha. Aonde, mãe? Olha lá, ela, olha lá. Vem aqui pra você filmar ela, porque... Olha o cheito da folha lá, que ela fez o ninho. Olha o tanto que é vanguleira. Nossa, mas é linda. Olha lá, gente. Não entra não, Vitória, que a galinha te pega. A Vitória vai voar, que eu vejo. Ela vai passar na castela de rolazinha. Olha lá, gente. Olha lá ela, olhando pra Vitória. Ela não voou, não. Mas é linda. Qual que é essa aí, mãe? Fogo pagou. Fogo pagou. Olha aí, a folha caiu pra lá e ela fez o ninho lá. É, agora essa folha ali tem que... Não, eu vou deixar aí agora até... É, mas ainda bem que o gato não achou ela, né, mãe? Não, o gato aqui é novo, tia. Bora pra cá. Edmilson Mecânico, vocês conhecem ele? Eu não faço. Olha aí. Isso sabe mexer com tudo, minha gente. Vocês não tem noção desse homem. Tá pesada, amor? Uhum. Eita, mãe. Mãe, esse celular aqui é da senhora. Por que a senhora deixou ele aqui? Foi eu que estava achando que era o meu. Deus do céu. Simbora. Ai, mãe, por que que foi... Por que que a senhora não comprou umas pessoazinhas? Não gosto. Não deu paciência. Homem, fica aí, só vai mudando de lugar. Quando eu vou mudar, ele me moia todo. Quando eu vou arrancar, ele joga lá no mato. Você está achando que é só lá em casa que moia a planta, né, gente? Não, mas lá na sua casa, lá na sua casa, tem um bichão que joga longe lá. Tem, mas aí tem algum lugar que ele não pega, mãe. Mas aí, eu diria que ele vai lá. Não, quando ele está rodando mesmo, a gente vai com a mangueira e já começa a molhar, né? Porque é muito grande. Não, a planta é boa porque a gente pode moiar até de noite. A minha grama quer ver que eu tenho que moiar. Senão, ela morre. Mas ela está bonitinha. O cavalo veio aqui, está vendo que está queimado assim, ó. O cavalo fodou tudo. Mas passou o arame lá? Dormiu a noite aqui, abriram o portão ali. Passaram a noite aqui, dormiam. Mas teve bome, fodou ao redor das plantas com a benção. Mãe, a suculenta da senhora? Está tudo bonitinha. Mas essa turma aí é só de uma turma só, né, mãe? Não, tem um pouco desse ano. Porque lá em casa, um dos magotes, assim, é uns três magotes de cem. Não, ela vai dividir agora para começar a chover. Gente, é uns três magotes de cem. Não, é quarenta e sete tudo. Não, eu digo lá em casa. Ah, lá na sua casa é demais, né? Meu Deus. Tem, eu vou matar tudo os machos, mãe. É, aqui o Henrique, se eu estiver brigando agora com o Henrique, vai matar. É, agora é a hora que começa a chover, eles começam. É, vai dividir. Aham. Eles dividem a fêmea. Aí é a hora de... É, aí é a hora de matar um pouco de macho. Eu vou deixar esses dois brancos aí. Aqueles dois brancos é... Gente, eu puxando a mangueira aqui para minha mãe, porque a mangueira pesa uma tonelada, olha. Ai, Tode, que se ela te pega... Olha. A bicha é grossa, grossa, grossa. Ah, fé. Vai lá, não pinta. Tch, 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 tch. Chama a Vitória. Vai, vai lá, carrega. A galinha pega, mãe? Não. Não, mãe, tu tá de brinco. Não tem aquela vega, a fumaça, a poeira vai... Meu Deus, tem o serenco. Vem, Vitória, que a galinha pega. Ela sabe, né, filha? Não, mas ela tava me chamando para ir na galinha. Ela tá chamando. Eu quero ir muito mais. Ela não pega, não, né, minha filha? Ela disse que não pega, não, mãe. Não, não, vai lá. Pega o pincelo dela lá. Não, mas os pincelos tá tudo esperto, também não deixa... Ela avançou no borde ali, minha filha, teve que eu brindar com o borde. Meu Deus. Agora eu vou jantar, gente. Olha. A Tati já comeu ali. Pensa numa comida que tá só a pimenta. Hum! Pensa numa comida que tá só a pimenta. Pensa numa comida que tá só a pimenta. Pensa numa comida que tá só a pimenta. Pensa numa comida que tá... Pensa numa comida que tá por Feedback, superficial. Pensa numa comida que tá só a pimenta. O nome santo de Jesus Glória a Deus o Pai eterno Cujo trono é o céu O universo lhe pertence Glória sim ao nosso Deus Eu te louvo, eu te louvo Ó Jesus meu Salvador Dá-lhe glórias ó remidos Pois teu sangue poupa o pecador Glória ó filho muito amado Que merece o louvor Damos glórias que visem em mim Tu mereces louvor Ó Cordeiro de Deus Tu és tudo sim tudo pra mim Quero a ti dar louvor Pois é rei sobre reis Tu és tudo mas nada eu sou Enche o meu coração De ternura e paz Honra eterna e glórias te dou O teu nome é amor Pois tu amas a mim E eu quero andar neste amor Triunfante estou confiando Em si do nosso refúgio de geração em geração Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade A eternidade tu és Deus Tu reduzes o homem ao pó e dizes Tornai filhos dos homens Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi E como a vigília da noite Tu os arrastas na torrente São como um sono Como a relva que floresce de madrugada jareste Lembrésus para omen Tocas, teus olhos, os semis Absaient Visualize d�를 lazım Trat Gomura Tratom Tocas, tombe Tratom Tratom Se inscreva no canal.